Qual é o mais difícil? Fazenda. É o mais difícil? Ele participou dos dois. Exatamente, mas é por isso que eu tô perguntando. A Fazenda, por que que é mais difícil? É porque é mais real? É mais aberto? Não, na verdade, os dois são muito reais e muito abertos. Só que o que eu senti foi que a edição da Fazenda, ela me colocou numa posição de vilão, como se eu não tivesse nada de positivo. Ah, o Black fala 24 horas de jogo. Não era, a gente conversava, eu e a Carla, a gente ficava praticamente o dia inteiro junto conversando. Eu conversava com a Alicia, conversava com o Radamés, e não era 100% junto. Levantava muito o nome da enfermagem, né? Pois é, cara, tinha um espaço lá. Cuidava de muita gente lá dentro, como enfermeiro. A edição prejudicou vocês? Todo mundo, a Jenny desmaiou. A Jenny teve uma crise convulsiva dentro do programa. Não passou. Quem fez o atendimento todo da Jenny fui eu. Caramba. Olha isso. O médico dentro falou, e aí, como é que ela tá? Eu falei, não, já fiz isso, 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 tá estabilizado. Aí ele ficou olhando pra mim assim e ficou olhando. Ah, então tá bom, né? Então é isso. Eu falei, pô, cara, eu fiz o atendimento todo, não passou. A cena que ela até comentou agora, que teve aquele negócio da cusparada do Lucas, tava mostrando a câmera assim, virada pra o rosto dele, quando ele cospe a câmera antes do ato, vira pra a nuca dele, pra não passar o ato da cuspida. Então eu sinto que assim, a edição, ela foi cruel comigo. Vocês me conheceram aqui antes. Sim, sim, sim. Vocês conheceram três meses de que eu fui no BBB. Eu sou uma pessoa que, eu fui com a proposta diferente de jogo, só que eu não sou desleal, não sou desonesto, não sou o cara agressivo, eu não xingo ninguém, nunca vi, ah, filha da puta. Cara, eu não faço essas coisas, porque não é da minha índole. Então assim, eu tinha, tive coisas problemáticas, falas problemáticas, errei muito lá dentro, mas também eu acertei muito. E meus acertos não foram mostrados.